Decreto Legislativo 368 de 2012, que concede o título de honra ao mérito à Associação de Handebol de Paranaguá. Fica concedido o título de honra ao mérito à Associação de Handebol de Paranaguá, pelo empenho e pelo comprometimento com o esporte paranguara. O proponente é o vereador Marcos Antônio Elias Roque, Marquinhos Roque, e será em nome do senhor Michel Antônio Belo, o breve histórico. A Associação de Handebol de Paranaguá, hoje aqui representada pelo senhor Michel Antônio Belo, foi fundada em 2007. É uma entidade desportiva, sem fins lucrativos, que tem por objetivo desenvolver o Handebol mediante treinamentos para crianças, adolescentes e adultos, como, por exemplo, o Projeto 7 Metros. Este programa, incentivado pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, através da Fundação Municipal de Esportes, a Fundesportes, utiliza tal modalidade olímpica para realizar a inclusão social. Também promove e produz eventos esportivos, além de representar Paranaguá em diversas competições no território nacional. Foi declarada de utilidade pública através da Lei Municipal nº 3.211, do ano de 2011. E pelo comprometimento com o esporte e pelo trabalho social realizado. Esta Casa de Leis concede o título de honra ao mérito à Associação de Handebol de Paranaguá, já mencionada, e entregue o título ao senhor Michel Antônio Belo. Só depois do histórico que fiz aqui, deu uma luta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.